Favarim Gesso, você quebrou a perna ou você vem aqui? Não, você quebrou a perna, você vai pro hospital, tá? Certo? A Su não é médica, mas ela trabalha com decoração, certo, querida? Certo. Então, ó, vou dar uma indireta, ó. Olha pra lá, Taisana, mostra ali. Olha o que eles fazem. Ah, meu, eles trabalham com gesso. Vocês fazem molduras, fazem sancas, né? Isso é o nome, sancas. Sancas abertas, com iluminação indireta. Você faz, inclusive, o projeto de luz, se a pessoa quiser. Fazemos, que é muito interessante também. Então, eles fazem toda essa parte. Então, a loja é bem caprichada. Olha aqui, ó. Essa aqui é uma sanca fechada, é isso? Sanca fechada. Tô aprendendo. Com o spot embutido de croica. Tá, então tudo isso eles fazem, tá ok, gente? Eu vou dar um preço, um valor referencial. Vocês podem facilitar pagamento? Se a pessoa quiser dar pra facilitar? Claro, facilitamos em três vezes ou em duas vezes com 10% de desconto. Quer mudar o visual da sua casa? Então, por exemplo, olha. Sanca, essa que você vê sai por R$50,00 um metro linear. Colocado. Colocado. R$50,00 um metro linear. Vem cá, tem mais. Ah, eu quero fazer pilastras, enfim, coisas e tal. Vem cá. Olha esse banheiro como ficou. Com a parte de moldura, inclusive no espelho, né, Su? Isso. Inclusive no espelho. Como é que eu tô de tempo, alemão? Fala aí pra mim. Fala. Tazã, vamos fazer uma corrida desenfreada até lá em cima? Su, vem junto. Vem cá, Tazã. Vamos tentar chegar lá. Então, tudo isso aqui, tá, gente? Eu vou tentar subir aqui. Vamos ver se eu consigo chegar no outro andar pra te mostrar outras coisas que eles fazem. De repente você só quer um detalhe, que é a arandela. Enfim, né, que é um espaço pra colocar o vaso. Tudo isso que você tá vendo, olha, Tazã, mostra aqui no teto um pouquinho, ó. Se der, ele vai subir, subir, subir. Isso. Vira, ó. Tudo isso é feito por eles, tá? Legal, né? Aqui também, olha. Tudo isso é o trabalho de vocês. Certo, senhor? Vem com variedades de moldura de vários tamanhos, modelos, desenhos. Eu tenho certeza que um vai cair de acordo com o seu gosto, tá? E seu bolso também, porque eles facilitam em três vezes, certo? Ou e como? Venham, venham. Ó, sábado tá aberto. Domingo tá aberto das nove às quatorze. A Favarim, pra quem não sabe, fica na rua Araguari 284 Moema, pertinho da Hélio Pelegrini, paralela. Telefone 543-6056. É isso? Isso. Vem pra cá. Vem pra cá que nós vamos pra lá. Aqui.